Na data de ontem, também aniversário da cidade, o cronograma do governador foi aqui na cidade de Juína. Ele nos visitou com nove prefeitos, dois senadores, três deputados federais e quatro deputados estaduais. Na oportunidade, viemos aqui na Prefeitura Municipal de Juína conversar com o nosso prefeito, Paulo Augusto Veronese, que falou mais sobre os convênios assinados na data de ontem. Foi algo diferente, acho que para a nossa região, para o nosso município, né? Um governo do estado, no dia do aniversário do município, trazendo muitos convênios, né? Mostrando para nós como o estado está falando da saúde financeira, da saúde de estruturas que o estado tem hoje para oferecer para os municípios. Então, foi um dia importante, um dia onde todos tiveram a oportunidade de ver o quanto o governo do estado tem um carinho pela nossa região. Tenho falado já há algum tempo que, quando se fala do esquecimento dessa região pelo governo do estado, era muito em função da parte política que se tinha aqui. Então, a partir do momento que nós fomos atrás do governo do estado, mostrando alinhamento, mostrando a seriedade com o planejamento, que eles, desde o início da nossa gestão, eles falaram, não adianta vir com pedidos aqui, numa estrada, pedindo asfaltamento, numa rua, enfim, pedindo obras. E sim, traga bons projetos que vocês vão ser contemplados. E é o que a gente fez, voltamos para casa, trabalhando até o mês de outubro, novembro do ano passado, fazendo os projetos. E aí tem um trâmite interno dentro do estado, para análise, e até que esses projetos foram aprovados. E agora a gente vem ser contemplado com os projetos, principalmente na questão de asfalto. Na prática, o que o município vai ser contemplado com esses convênios? Olha, a gente teve a oportunidade e a possibilidade de assinar os convênios, tanto de asfalto na Paduílio, na Palmiteira, na Vila Operária, no Modo 5. A gente está finalizando um convênio do estado lá no Modo 6, que está sendo feito também com o convênio dentro do estado. E são os principais pontos de asfalto nesse momento. Também as aduelas, que ele fez um ato simbólico das aduelas, que já chegaram aqui na nossa cidade, que para trocar 12 pontos em volta da parte urbana, as mais próximas, nós vamos trocar agora. E também 11 quilômetros de revestimento, que seria um micro-revestimento chamado, que na verdade é para selar o asfalto aqui no centro da nossa cidade. Então, todos esses convênios foram assinados no dia de ontem, direcionados à Prefeitura Municipal de Juílio. Prefeito, o governador falou que ele só assina o convênio quando já tem o dinheiro em caixa. E que cabe à Prefeitura gerir esse recurso. Como que o senhor vai administrar esses recursos todos? Só para exemplificar o que ele comentou sobre isso, tem um dos convênios que é o micro-revestimento, que na verdade não foi assinado ontem, mas ele só comentou nas suas palavras, esse micro-revestimento foi assinado uns 30 dias atrás. Ele repassou para nós já os documentos necessários para a gente abrir a licitação. Então, a licitação está sendo preparada para que a gente publique, e nos próximos dias já vai a licitação desse serviço de micro-revestimento no centro da cidade. E metade do recurso já está em conta da Prefeitura. Há uma semana mais ou menos ele depositou metade desse recurso. Diferente de outros, que a gente tem a história de outros governos, que lançava a obra, você licitava, vinha uma parte do dinheiro, parava, vinha outra parte do dinheiro, parava, agora não. Agora nós temos recursos já para fazer o encaminhamento, as primeiras medições, e como tem uma contrapartida do município, o governo do estado também, ele exige que os municípios se organizem e dê uma pequena contrapartida para mostrar também que nós temos interesse e os municípios para isso precisam estar organizados financeiramente para que tenhamos mais responsabilidade. Então, ele tem feito isso e o recurso vem. Então, exemplo, nesse convênio de recurso, metade do recurso já está na conta da Prefeitura. O ginásio municipal de expostos também foi beneficiado durante essa visita do governador? A gente acaba falando mais dos asfaltos, mas sim, nós também temos esse projeto de reforma do ginásio de expostos, que é importante para nós. O que nos dá confiança e nos dá outras oportunidades com esses convênios? O recurso próprio, o recurso que os contribuintes pagam aqui, os seus impostos, a gente pode estar, em vez de disponibilizar eles para o asfalto, a gente vai agora concentrar em reformas de algumas unidades de saúde, também em projetos para novas unidades de saúde, com esse apoio que o governo do estado nos dá. Se não tivesse esses convênios, a gente teria mais dificuldades em estar fazendo as nossas obras aqui dentro do nosso município. Prefeito, percebemos que daqui para frente há várias obras que serão feitas. Quais serão priorizadas? Nós também, dentro desses convênios, nós temos outros convênios que nós vamos buscar junto ao governo, outros projetos junto ao governo. Mas, assim, a prioridade nesse momento agora, que é o período de seca, sim, são as obras, essas obras dos asfaltos, essa infraestrutura dentro da cidade, mas também nós não podemos deixar de trabalhar a parte rural com a infraestrutura rural. Nos próximos dias a gente finaliza o cascalhamento dentro da cidade dos bairros. E aí, sim, os projetos que já estão andando, e a gente vai dar sequência de reformas de alguns postos de saúde, a implantação daquela creche lá na Paduílio, que a gente já está nos dias do governo federal nos liberar para fazer a obra. Nós estamos com recurso para fazer aquela obra, só que, como é um convênio com o governo federal, ainda nós não temos a liberação e a gente nem pode assumir a obra por enquanto, mas estamos nessas tratativas. Acho que nos próximos dias a gente consegue essa autorização. Enfim, a gente vai agora fazer os trabalhos e obras que a população almeja, que é a reforma de praça, nós temos a praça do modo 6, melhoria nas praças, tanto na Palmiteira quanto na Paduílio, principalmente na Paduílio, dá uma melhorada lá, com o asfalto já vai estar na redondeza ali, a gente vai tentar melhorar o campo de futebol também. Enfim, projetos dentro do município que nós temos aí, que a população nos pede agora, nós vamos ter condição de estar fazendo. Perfeito, qual vai ser a contrapartida da prefeitura em relação à construção do hospital regional e se a prefeitura vai estar acompanhando de perto essa obra? Olha, a contrapartida para o hospital regional foi a doação do terreno, todos os trabalhos preliminares até a doação. E agora é um pedido do governador para que a gente acompanhe de perto, como a gente está mais próximo aqui, acompanhe de perto todo esse trabalho e para ir dando esse retorno no dia a dia e semanalmente para que eles também entendam como está se procedendo à obra. Obrigado. Obrigado.